Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Nosso cenário tá um pouquinho diferente, tô aqui na minha varandinha porque hoje o nosso tema vai ser diferente. Hoje eu quero contar pra vocês tudo que eu mais gosto aqui na minha casinha nos Estados Unidos, coisas que já vêm no apartamento, sabe? Que eu gosto muito. Então, espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar? Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que eu sei que muitas coisas que tem aqui nesse apartamento também tem em algumas casas no Brasil, mas nas minhas casas não tinham. Então, é tudo novidade, então eu tô amando demais e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o barulho. Quem me acompanha lá nos stories sabe muito bem quantas vezes eu reclamei de barulho, né, nas casas que eu tinha muita dificuldade de gravar e etc. E é que isso não acontece, gente. A gente ouve barulho dentro de casa? Ouve, mas de uma forma muito suave que não atrapalha em nada. Pra vocês terem noção, aqui do lado da minha casa tem uma creche onde as crianças brincam, gritam, correm e quando eu fecho a porta eu não ouço quase nada. Não que isso me incomode, mas é só um exemplo pra vocês terem uma noção. Então, eu não ouço nada. Vocês estão ouvindo elas gritando? Isso pra mim é até um barulho de paz, tá? Eu confesso pra vocês que eu gosto, sabe? Parece que é uma companhia pra mim. Enfim, mas é o primeiro ponto que eu gosto muito, é essa questão do barulho. Que quando a gente fecha a porta, a gente não ouve praticamente nada. Agora vamos pro próximo ponto. Próximo item, se é que eu posso chamar assim, o que eu amo demais aqui, é o carpete da casa. Pra quem ainda não viu o tour do apartamento vazio, dá uma conferida que vocês vão ver aonde que tem o carpete, tá? Não é no apartamento todo, mas gente, eu amo. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Reparem na minha meinha do Sully. Só pra informação, eu comprei na Renner, tá? E no Brasil mesmo, eu adoro ela. Então, tem muita gente que não gosta, mas eu confesso que eu sou apaixonada porque eu acho ele extremamente macio, dá um ar mais aconchegante na casa. E também existem máquinas pra gente lavar o carpete. Inclusive, eu já lavei esse carpete todinho, tá bem limpinho. Então, é uma coisa que eu amo. Eu acho que deixa a casa super aconchegante. E muita gente não gosta, mas eu sou apaixonada, gente. Sério, real. Próximo item que eu simplesmente sou apaixonada é o ar-condicionado central. Toda casa é aclimatizada, tanto cozinha, quanto banheiro, quanto qualquer cômodo da casa. A casa tem várias dessas saídas de ar aqui. E a casa fica toda aclimatizada e você que controla aqui. Se você quer mais frio, se você quer mais quente. E isso é simplesmente maravilhoso, gente. Porque aqui na Flórida é muito quente. Peraí que eu vou virar a câmera. Voltando, né? Eu tô usando a luz da minha janela aqui, que é bem melhor. Então, você é obrigado a ficar com o ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Até mesmo por causa da estrutura do apartamento, tá? Porque se você não deixar ligado, é capaz de mofar. Porque é um outro material. Não é tijolo normal. É um outro material. E se você não deixar o ar-condicionado ligado, é capaz de mofar o apartamento todo. Então, é cultural. É obrigatório você ficar com o ar-condicionado. Aí você me pergunta, Selly, mas a conta deve vir caríssima. A primeira coisa que minha mãe falou, né? A conta deve vir caríssima. E não vem, gente. A nossa conta já chegou, né? E veio num valor irrisório. Eu fiquei chocada com o valor da conta de luz. Porque realmente não tem nada a ver com a conta de luz do Brasil. Eu fiquei chocada. Mas eu acredito que porque é realmente necessário nas casas o ar ficar ligado. Isso é uma coisa que mexe comigo, que eu gosto bastante. Próximo item que ganhou meu coração, assim, pra vida toda, é a máquina de lavar louça. Todos os apartamentos aqui nos Estados Unidos têm máquina de lavar louça. E, gente, eu sou completamente rendida a esse item. Nosso armário, a gente ainda vai pintar o armário. Então, ele tá um pouco manchado. Não reparem nisso. Vamos focar no que importa. E o que é que eu amo nessa lava louça? Ela é gigante. E ela libera uma água extremamente quente. Não tem como nenhuma louça sair daí gordurosa, sabe? Ela sai brilhando, sequinha e sem nenhum tipo de óleo. Gente, eu vou abrir aqui pra vocês verem o tamanho dela. Ih, tá cheio de louça. Aqui é a vergonha. Ela é simplesmente gigante. Cabe panela, cabe prato, cabe... Vocês estão vendo aí, né? E aqui em cima ainda tá vazio. A vergonha da lava louça lotada, enfim. Mas vocês estão vendo o tamanho dela? Como ela é simplesmente gigante. Maravilhosa, gente. Não sei mais o que fazer da minha vida sem essa lava louça. Ela é perfeita demais. Ganhou muito o meu coração para todo sempre. Já estamos chegando no fim. E eu preciso falar dessa maravilhosidade. Que é a secadora de roupa. Deixei aqui meu cobertorzinho. Que eu acabei de secar. Ela é simplesmente maravilhosa. Ela seca absurdamente a roupa. Pode ser edredom, pode ser jeans, pode ser cobertor. Que ela seca totalmente. Ele é muito potente. Eu vou abrir aqui pra vocês verem como ele é grande. Também é grande. Cabe muita roupa aqui dentro. Muita roupa. E a roupa sai quente daí de dentro. Se você pegar e você pendurar logo assim que você tira. Você não precisa nem passar a roupa. Então, como não amar um produto desse, gente? Sério. Ela deixa a roupa super seca. Pode ser jeans, pode ser o que for. E você tira daí, coloca no cabide e ela está passada. Tipo, como não amar? Fala sério. Muito maravilhosa. Também não sei como viverei sem ela daqui pra frente, sabe? Não tem como. Não dá mais. E pra finalizar, o meu amorzinho que eu sempre sonhei em ter. Inclusive, essa cortina tá super lindinha, né? Foi o Joca que escolheu. Muito a minha cara essa cortininha. Que seria o quê, gente? A banheira, né? Aqui, todas as casas praticamente tem banheira. É uma banheira, né? Normal, nada demais. Mas, gente, isso aqui é muito amor. É sério. Sempre sonhei em ter uma banheira e realizei esse sonho. E todas as casas praticamente tem banheira. A água é super forte. Enche super rápido a banheira. E você consegue relaxar, ler um livro, ouvir uma música. Gente, isso é um sonho pra mim. Vocês não têm noção. Pode ser besteira, mas pra mim é um sonho realizado. E eu amo. Nossa, muito amor. Outro ponto super importante, né? Do carpete é que ele ajuda na questão do barulho. Tanto que a gente não ouve passo nenhum dos moradores de cima e nem os de baixo ouvem os da gente. Então, isso é muito legal. Isso ajuda muito na questão do silêncio do apartamento também. Porque a gente não ouve nada dos vizinhos. Essa questão do silêncio é uma coisa que mexe comigo, né? Porque eu trabalho em casa. Então, é uma coisa que eu gosto bastante aqui. Esse ainda não foi o tour pela nossa casa, porque ela ainda não tá toda arrumada, né? Tem várias coisas pra fazer ainda. Assim que finalizar, eu vou fazer um tour completo da casinha pra vocês. Mas eu queria mostrar pra vocês alguns pontos, né? Que eu gosto bastante de morar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram realmente, deixe seu joinha registrado. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Compartilha esse vídeo com os amigos também, que isso vai me ajudar bastante. E não se esqueçam da nossa maratona de vídeos. Que temos vídeo todos os dias durante esse mês aqui no canal. E amanhã eu vou estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, só te esperando, tá bom? Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!